Oi gente, nesse Na Cozinha da Ká, com a Ká, né? Não é Na Cozinha da Ká, é com a Ká, enfim. Eu vou fazer uma panqueca que eu sempre faço, só que ela é tipo aquela panqueca americana, gordinha, assim, e é tipo um pãozinho, substitui o pão. Só que eu faço um pouquinho mais saudável, eu não faço ela tão pesada e ela é mais saudável. E fica super gostosa e é super fácil de fazer, tá gente? Eu coloco uma xícara de farinha de arroz, uma xícara só de farinha de arroz e daí eu coloco uma xícara de farinha de trigo integral. Por que que eu misturo as duas farinhas? Porque quando eu coloco duas xícaras de farinha de arroz inteira, que eu já fiz isso, ela fica com a massa muito seca, sabe? A farinha de arroz seca a panqueca bastante. Então, pra ficar mais saudável, eu coloco só uma de arroz, pra que não fique muito seca, porque a farinha de arroz é sem glúten, ela é mais saudável que a farinha comum e que a própria farinha integral, mas eu ainda assim coloco daí agora mais uma xícara de farinha de trigo integral pra poder não secar tanto. E eu uso a integral, eu não uso a farinha branca de jeito nenhum. Quando eu preciso, assim, porque a farinha de arroz às vezes seca alguma receita, sabe? Tem receita que fica mais seca as coisas, quando você usa a farinha de arroz. Quando então eu preciso, eu uso a farinha integral, a farinha branca comum eu realmente não uso, não gosto. Enfim, então recapitulando, uma xícara de farinha de trigo integral e uma xícara de farinha de arroz, certo? Aí, 4 colheres de açúcar orgânico, eu agora guardei aí, mas eu já vou pegar. Você pode misturar tudo, tá gente? 4 de fermento em pó e uma pitada de sal. Peraí que eu vou pegar os ingredientes e já volto. E vamos fazendo assim, né gente? Então eu já coloquei uma xícara de farinha de trigo integral e uma xícara de farinha de arroz. Aí agora, 4 colheres de açúcar orgânico. Eu não tenho açúcar orgânico agora, eu fui no mercado que eu sempre compro e na verdade que não tinha. Então agora eu vou usar esse estevita, que também é muito bom, ele é um adoçante completamente natural, sem químico nenhum. Eu sempre tenho estevita aqui em casa, porque eu misturo nos sucos e tal. Como ele adoça um pouco além do que o açúcar comum, eu vou pôr só 3 colheres de estevita. Então assim, eu uso o estevita, que é um adoçante natural, super faz bem. Ou uso o açúcar orgânico, que também daí é 4 colheres. Ou você pode usar o açúcar comum também. Vovó. É, põe aí pra lavar, meu amor. Isso, obrigada, meu amor. Obrigada, vai comer tua ameixa lá, vai? Vai comer a ameixa. 4 colheres de fermento em pó. É, meu amor, eu já vou te dar. A mãe vai fazer isso. Então são 4 colheres de fermento em pó, tá, gente? 2, 3, 4. E uma pitadinha de sal, que geralmente eu uso do Himalaia. E daí você mistura. Aqui foi todos os secos, tá, gente? Então você mistura os secos, né? Os ingredientes secos. Eu vou pegar o sal do Himalaia pra pôr uma pitadinha. Peraí eu não tenho os ingredientes o tempo todo aqui comigo. Porque na verdade eu vou fazendo e tal, e vou colocando, né, gente? Sei lá, eu gosto de vídeo assim. Eu prefiro vídeo assim, todo, sabe, do que tudo certinho. Então, uma pitada de sal. Eu uso do Himalaia. Mas vocês podem usar o sal que vocês querem. Eu recomendo usar o do Himalaia ou se não usar o sal, aquele sal marinho. Que também é muito mais saudável que o sal comum. Então tá. Misturou os ingredientes secos, ó. Aqui, opa. Ups. Misturou os ingredientes secos sem derramar, por gentileza, igual eu fiz. Eu derramei bem pouquinho aqui na mesa. Bem pouquinho. Então tá, ó. Misturou os ingredientes secos, tá? Mistura bem. E daí você coloca duas xícaras de leite. Na verdade, gente, eu acabei de misturar o leite com o ovo. Aqui eu tinha já deixado um ovo. Aí eu quebrei um ovo aqui na xícara. Então, eu tô colocando agora uma xícara de leite e um ovo. E agora eu vou colocar a segunda xícara de leite. E mais um ovo. São duas xícaras de leite e dois ovos, tá, gente? Eu tinha deixado preparadinho, mas daí eu parei de fazer e fui fazer outra coisa. Às vezes eu sou assim. Eu faço uma coisa, faço até a metade. Aí volto, vou ver. Só fez até a metade. Então tá. Então de ingredientes molhados são duas xícaras de leite e dois ovos, tá, gente? Aí vocês misturam com o ingrediente seco, né, que tínhamos. Igual eu vou deixar, eu vou escrever e vou deixar no fim do vídeo escritinho a receita. Mas também não tem muito erro. Uma vez que você faz também... Eu, porque eu sou poia, eu tenho que ver sempre no... Eu faço essa mesma panqueca há uns três anos. E eu ainda tenho que olhar a receita toda vez que eu vou fazer. Mas é porque eu sou poia, sabe? O meu marido, que quase não faz, ele já sabe a receita de cor salteado. Isso porque ele me vê fazendo. Tipo, então você vê. Mas é que eu sou esquecida mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa que sou esquecida. Mas uma vez que você pega jeito, você faz assim numa beleza, sabe? Então, ó, ele fica assim com essa... Parece panqueca, ó. Se você quiser deixar ela um pouquinho mais durinha, eu recomendo, hein? Eu vou pôr um pouquinho mais de farinha de trigo. Pra que a massa fique um pouquinho mais grossinha. Porque eu gosto da... Da panqueca... Ó, eu pus mais ou menos meia xícara a mais, tá? Porque eu gosto da massa da panqueca bem fofinha. E se ela tá muito mole, quando você vai fritar, ela fica... Ela espalha e daí ela fica fina. Eu não gosto dessa panqueca americana fina. Eu gosto da panqueca americana grossa. Ó, eu acabei de pôr meia... Ficou perfeito. Então, eu acabei de pôr mais meia farinha de trigo integral. Pra ela ficar com essa consistência. Eu vou mostrar a consistência pra vocês. Ó, é essa consistência assim, ó. Tá vendo que ela tá meio grossinha, ó. Né? Ela não tá líquida, ó. E daí, essa massa assim, eu vou fritar agora no óleo de coco. Então, eu pego o óleo de coco. É... Uma colherinha pequenininha. Nem uma colherinha, gente. Nossa... Porque é igual quando você frita panqueca comum. Essas panquecas de comida, sabe? É... Um fiozinho de óleo, assim. Só pra panqueca não grudar. Então, seria... Da colher de café... Seria meia colher de café de óleo de coco. Pra cada panqueca. Porque daí a panqueca chupa o olhinho, né, gente. Eu recomendo o óleo de coco, porque eu acho mais saudável. É óbvio daí que vocês... É... Fritura... Fritura grande. Ó... Vou mostrar pra vocês. Vou até chegar perto. É o da leve, ó. Ele não é transgênico. Ele tá até grandão aqui, escrito não é transgênico. Ó... Deixa... Pegar aqui, ó. Não transgênico. Tá vendo? Ele é da leve. Ó... Ele não é transgênico. Eu recomendo bastante esse óleo. Esse óleo eu uso... Como eu uso óleo de coco pra cozinhar... Esse óleo... Pra fritar esse aqui eu vou usar óleo de coco. Esse óleo aqui eu uso mais pra fritar batata frita... É... Pastel... Coisa grande, assim. Aí eu uso esse óleo que é não transgênico, sabe? Porque até na hora de fritar essas coisas grandes... Eu me preocupo em não usar esses óleos muito químicos, sabe? Porque fazem muito mal pra saúde. Então tá, gente. Então assim, se vocês acharem... Ele não é muito fácil de achar. Mas assim... Também quando eu acho, eu compro uns quatro, assim. Porque ele é mais difícil. Apesar de ser da leve, é uma marca conhecida... Ele é mais difícil de encontrar no transgênico. Porque a própria leve também tem o transgênico. Eles vendem dos dois tipos. Então é mais difícil encontrar esse. É... Mas enfim... Eu vou fritar essas panquecas aqui. Essas aqui eu vou fritar no óleo de coco. Que é como eu sempre frito. E daí eu vou mostrar elas prontas pra vocês, tá? Beijo. Já volto. Beijo. Oi, gente. Então, terminei as panquecas. Ó. Rende essa quantia de panqueca. Se você quiser fazer menos, é só fazer metade da receita. E ó, vocês veem que elas são bem gordinhas, né? As panquecas. Ó, elas são... Ó, ela é tipo panqueca americana mesmo. Gordinha. E daí o que que eu faço? Essas panquecas você pode passar manteiga. Você pode comer com requeijão. Você pode comer com doce, geleia. Geralmente eu faço um creminho pras crianças. De brigadeiro. Eu faço brigadeiro. Deixo ele bem durinho. E daí eu misturo um creme de leite. Uma caixinha de creme de leite. Gente, fica um creme delicioso. E geralmente eu faço isso pra que as crianças comam em cima da panqueca. Fica uma delícia. Então quando eu faço eu tenho que esconder, né? Que meu marido adora também. Então assim, recomendo. Mas Nutella, mel, tipo, qualquer coisa vai em cima dessas panquecas. Elas substituem o pão de uma maneira absurdamente ótima. E é super mais saudável, né gente? Se vocês fazem substituindo desse jeito que eu expliquei, é super saudável. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse Na Cozinha com a Ká. E até o próximo vídeo, tá? Se gostou, se inscreva. Porque vira e mexe eu faço receita. E é isso, gente. Beijo. Tchau. Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man. E é isso, gente. Tchau. E é isso, gente.